e aqui no meio da minha mudança tem essa caixinha aqui ó aqui tem uns sintonizadores via pll e esse daqui talvez eu deva mexer mais e isso daqui para recepção de tv analógica eu acho que e pra mim não vai ter utilidade agora esse é uma daqui é um projeto que eu comecei em 2013 porém não consegui concluir aquele negócio a gente sempre deixa um pouquinho para mais tarde e a parte complicada essa daqui ela é via controlador ccb da sanio eu não consegui fazer esse negócio funcionar a primeira vez a atenção de entrada dele é 12 volts tem quatro pulsos digitais saída esquerda e direita 9 volts e um gnd que é o terra aqui nessa mesma gaveta tem aquele meu arduino que eu comecei a montar ele eu acho que foi em 2009 ele me servia para algumas coisas não sei se ainda funciona plugar ali no computador para testar para ver se alguma coisa presta aqui tem algumas tranqueiras que ainda não uso usb ttl essas coisas tem outro arduino aqui ó até mega aqui talvez eu pegue um destes daqui transforme minhas coisas também tem essa bateria de lítio que eu montei recentemente ela tem um bms interno eu uso ela para testar algumas coisas e talvez eu use ela ou talvez eu use ela na rede mas para testar na rede eu vou utilizar uma fonte chaveada e mexendo aqui nos guardados encontrei uma sucata bacana a sucata seria desse aparelho de dvd que não funciona mais está todo oxidado devido à maresia vamos ver se pelo menos a placa da fonte chaveada dele funciona ou pelo menos serva para alguma coisa vou tirar ela aqui está meio agarrada aqui no plug não quer sair mas a plaquinha está em bom estado a gente pode olhar aqui ó vamos ver o que que é que dá para ser feito com isso eu tô curioso tô com falta de sono passar um pincel aqui ver se dá para fazer alguma coisa e olhando ainda naquela sucata do dvd encontrei quatro chavinhas e uns resistores aqui isso daqui vai ser muito útil bom vamos utilizar aquele aquela porta analógica de leitura do arduino para medir a tensão que sai entre um e outro aqui a gente tem um divisor resistivo e isso daqui vai ajudar com as quatro chavinhas a mfm busca para cima e busca para baixo e se precisar de mais algum resistor a gente vai trabalhar nisso bom a plaquinha aqui tá de bom tamanho vou tirar os componentes que estão a mais trabalhar com arduino não é só código a gente precisa de botar a mão no ferro de solda bom vou começar pelo meu arduino depois de 10 anos vamos ver se os meus guardados ainda funcionam alguma coisa eu vou pegar aqui eu não sei qual código estava gravado aqui mas eu acho que era um i2c scanner vamos abrir o arduino aqui no computador gente esse é o computador que eu edito vídeo e etc e tal minha ferramenta de trabalho está meio sorradinho mas digamos que é o que eu tenho para hoje vamos abrir aqui uns exemplos básicos vamos abrir aqui o blink o sketch e carregar contra o uso isso agora ele vai compilar se por um acaso ele estiver funcionando ele vai mandar pela porta usb um sinal e esse led vai começar a pliscar oba que maravilha então vou providenciar dar uma estudadinha na eletrônica do dessa peça aqui e soldar uns fiozinhos aqui nessa plaquinha enfiar um código fonte dá um jeito de plugar essa plaquinha aqui no arduino e vamos ver se vamos ver se o código e a cabeça do velho aqui funciona para alguma coisa vamos fazer uma análise besta aqui as coisas que eu não preciso não vou precisar disso não vou precisar desses capacitores e tampouco desses resistores aqui eu vou precisar da chavinha e eu vou precisar de cortar todas as chavinhas de forma que fique só as bolinhas aqui então vou começar e vamos descolar componente por componente usando o sugador e o ferro de solda o esquema eletrônico da chavinha vai ser mais ou menos isso 1, 2, 3, 4, 5 resistores se eu colocar aqui dividido por 1K, 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 1K então aqui vai ter 4V, 3V, 2V, 1V mais ou menos isso eu vou ver o que eu tenho de resistor aqui a mão porque eu não tenho muita coisa aqui e as chavinhas são essas daqui aquelas que a gente arrancou eu fiz uma coisa grosseira passei a serrinha aqui separei essas trilhas então todo esse lado de cá vai ser negativo todo esse lado de cá também vai ser negativo aqui eu não cortei mas arranhei um pouquinho eu usei a serra quem quiser fazer com a placa de circuito impresso bonitinha, novinha faça eu estou reciclando aqui é uma brincadeira e estou mostrando para vocês como é que eu gosto de fazer minhas brincadeiras em eletrônico aqui eu vou colocar um jumperzinho então esses dois polos aqui vou jumperar também então vou poder utilizar a chavinha do jeito que eu quero e vou fazer aquela parte dos resistores a da chavinha já está aqui que é isso aqui esse esqueminha aqui ficou faltando uma coisa a saída de sinal que eu vou utilizar provavelmente vai ser essa daqui aqui que vai ser a saída de sinal e esses daqui vão ser interligados toda vez que aperta essa chavinha ela vai cair o valor desse resistor se eu apertar essa chavinha vai cair o valor desse resistor se eu apertar essa chavinha aqui vai vai cair o circuito vai fechar aqui e aqui vai ter um valor e assim vai até o final e aqui está aqui o nosso monstruoso circuito eletrônico que vai fazer a leitura das chavinhas vai se transformar em sinal analógico com diferença de tensão passando lá para a nossa plaquinha do Arduino agora vou ligar um no outro e fazer o teste no nosso programa liguei no A0 o pino do sensor vamos plugar aqui no computador coloquei vamos passar aquele sketch analógico RAID e etc e tal search esse sketch carregar desculpa minha vista não estava enxergando direito vamos ver carregou piscou agora vamos lá em ferramentas e vamos procurar monitor serial iniciando nesse script vamos testar a chavinha só que eu vou modificar isso aqui tirar essa linha vou mandar compilar e agora vamos ver aqui a chavinha funcionando para isso eu preciso que de habilitar o monitor serial se eu aproximar mais o celular não foca no celular monitor serial se nenhuma tecla estiver pressionada dá 749 pressionar essa primeira aqui ela dá 0 agora se eu pressionar essa daqui ela vai dar 372 se eu pressionar essa daqui ela vai dar 700 e ainda vou querer esse ledzinho piscando no caso de CAM ou FM você sabe vocês que me conhecem sabem que eu sou tarado por led falando em led é o que mais tem na minha bancada são leds esse é um projeto de iluminação bem simples aqui provavelmente vocês vão ver em um outro vídeo e nessa brincadeira sobrou ainda alguns componentes já gravei a EEPROM do meu Arduino doido aqui está a plaquinha toda conectada tem uns fios sobrando coloquei aqui um amplificador para poder tirar o sinal da plaquinha e vamos ver para a parte que mais nos interessa será que vai funcionar eu vou plugar aqui junto com vocês vamos ver se eu consigo mostrar plugando vamos ver se funciona se piscar esse led eba já é um bom sinal diz que o rádio está ligado vamos ver aqui plug aqui P4 agora vamos apertar os botãozinhos ver se dá para sair alguma coisa vou tirar aqui o nosso amplificador para a gente poder concluir espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui eu tenho a inserção dos protocolos que eu insiro aqui dentro os protocolos eu utilizei o Arduino e esse projeto não é meu eu apenas me inspirei uma parte do código fonte em cima de um outro projeto que eu catei na internet eu vou deixar o link na descrição ele está o projeto completo no GIFTHUB e ele fala a comunicação desse Zé aqui LC 72 131 qualquer um sintonizador AMFM ou qualquer outra coisa baseado nesse PLL vocês podem utilizar o código fonte adaptando a entrada de leitura e inserção de dados que é uma coisa muito simples de ser feito no Arduino espero que vocês tenham gostado dessa minha gambiarra é foi uma diversão de uma hora muito obrigado por assistir fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo bye bye é o rádio super poderoso caseiro